1, 2, 3, e já! Ó, gente, eu tô filmando, vocês cuidam! Eu também, eu também! Calma! Você vai, você vai! É, levanta, levanta, levanta! Protege o rosto, protege! Protege, mas isso! Gente, protege! Minha cara! Olha aí, olha aí, em cima! Fala, bumbum, fala! Fala, bumbum! Gente, nós vamos ser processadas! A cara não pode, hein? Nós vamos ser processadas! É verdade! Mas nós vamos ser processadas! Calma aí, deixa eu falar, calma aí! Ó, no rosto não pode! Pensa aí, seu! No rosto não pode, só vale no bumbum! Não, vale não! Bumbum e na barra! Não tô! Saiu? Eu sou filmadora, não posso apanhar! Sou filmadora! Não tinha nada! Não tinha nada! Ah! Até o juízo! Vai, o dois em cima da carota! Gozou! Vai, Fih! Socorro! Protege! Davó, Davó, Davó! Davó! Não! Não, você! Não, Davó! Tá cansado, agora vamos descansar! É, vamos descansar! Tempo! Agora, vamos falar!